Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula, vamos aprender a gerenciar um servidor ActiveDirect. Eu já estou aqui com o meu ActiveDirect aberto. E quando eu abro aqui, nós temos o domínio aqui. No meu caso, é carryontech.lam. E dentro da carryontech.lam, nós temos aqui algumas OUs ou containers. São essas pastas aqui. Os containers aqui, quando a gente cria o ActiveDirect, eu já cria eles automaticamente. E não tem como nós remover esses containers. A diferença aqui, está vendo? A diferença entre o container e a unidade organizacional. Repare que a unidade, a U aqui, tem um símbolo aqui. Indicando que é uma U. Já os containers não tem esse símbolo. Por exemplo, o container aqui, nós temos esse primeiro container aqui. built-init que ele importou todos os grupos locais antes da gente promover esse servidor a um servidor de AD. E colocou aqui dentro. Então, aqui são os grupos locais do nosso servidor do ActiveDirect. Nós temos aqui também um container de usuários. Não tem como remover esse container. E aqui tem alguns usuários já do ActiveDirect. Nós temos aqui o usuário-administrador que ele já adicionou automaticamente. Quando se promove um servidor para controlado de domínio, ele não possui usuários locais. Todo usuário dele é um usuário de domínio. Inclusive, o administrador aqui. Ele só tem um usuário-administrador de domínio. Quando a gente ingressar alguma máquina no domínio, você vai ver que ele vai ter dois usuários. Um para o administrador local da máquina e um administrador de domínio, que é o nosso do ActiveDirect. Ok? Então, vamos voltar aqui no início. Bom, então, a U aqui é basicamente para a gente organizar melhor o nosso domínio. Então, aqui, qual que é a estrutura que eu recomendo que você crie? Por exemplo, vamos criar uma U aqui. Para criar uma U é bem simples. Basta clicar o botão direito aqui em cima de onde você quer criar. Novo, Unidade Organizacional. Vamos selecionar aqui e vamos dar um nome para essa unidade. Eu recomendo que você, esse primeiro OU aqui, seja matriz. Então, nós vamos ter aqui uma OU de matriz e uma OU para filiais. Para a gente dividir o nosso domínio. Filiais. Ok? E dentro de filiais, nós vamos continuar aqui criando essa estrutura. Nós vamos criar uma outra OU que nós vamos colocar os usuários da matriz aqui dentro. Usuários. Então, todo mundo que for da matriz, nós vamos criar o usuário dentro aqui da OU, usuários dentro de matriz. E vamos continuar aqui. Vamos criar aqui também uma OU para grupos. Para a gente identificar os grupos, para a gente identificar os grupos que são da matriz. E um de computadores, para a gente separar também qual computador está na matriz ou qual computador está na filial. Opa, fiz errado. Aqui. Computadores. Essa estrutura que eu costumo criar sempre. O mesmo vamos fazer aqui para filial. Ok? Então, aqui é o usuários. Grupos. Computadores. Opa, criou um grupo aqui. Errado. Vou excluir aqui e criar novamente. Grupos. Dentro de usuários também, eu vou criar uma outra OU aqui dentro. Sempre com a ideia de organizar que vão ser os usuários desativados. Porque, desta forma, nós vamos saber qual usuário foi facilmente desativado. Para não ficar o usuário desativado junto com o usuário ativo. Então, a gente consegue ter um melhor gerenciamento desta forma. Bom, a nossa estrutura aqui de OU já foi criada. Então, aqui eu criei uma OU para a matriz, a sua empresa, no caso. E dentro desta matriz, você vai criar três OUs que eu recomendo. Pode criar outras, você poderia ter uma aqui também, para ficar mais organizada dentro de servidores. Vamos criar mais uma OU aqui de servidores. Então, aqui, todos os servidores vão estar dentro desta OU. Por que ter tudo separado? Quando a gente for criar GPOs, a gente consegue dividir. Então, a gente consegue criar uma matriz somente para a matriz. Desculpa. A gente consegue criar uma GPO somente para a matriz. E uma GPO somente para a filial. O mesmo aqui para computadores e servidores. Então, a gente consegue aplicar uma GPO somente para os computadores e outra para os servidores. Ok? Então, desta forma aqui, quanto mais a gente segmentar aqui, organizar a nossa árvore aqui do AD, fica melhor o seu gerenciamento. Principalmente, na hora de criar as GPOs. Ok?